Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus, pela sua TV Sudeste, canal 17. E mais uma vez eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores. E nós, como sempre, vamos transmitir o recado de Deus através da Palavra de Deus, isto é, da Bíblia Sagrada. É muito comum quando nós conversamos com pessoas e elas se sentem inseguras e muitas vezes dizem para nós assim Mas são tantas as religiões, tantas as igrejas, que a gente fica um tanto perdido sem saber o que fazer, sem saber por onde correr, por onde passar. E eu digo a você, eu respondo a você algumas coisas, mas antes eu quero tecer algum comentário com relação a isso. Alguns pregadores, erroneamente, dizem assim para você Olha, Deus é tão bom que Ele deixou muitas religiões que é para você escolher uma melhor. Aliás, essa questão religiosa que o pessoal fala Na verdade, o Senhor Deus não tem uma religião X O Senhor tem uma igreja E talvez você me pergunte, qual é a igreja? Eu vou dizer, a igreja de Cristo A igreja que é invisível, não tem título Porque na realidade, essa titularidade de igrejas, N igrejas, muitas igrejas existentes Isso nasceu exatamente de discórdia de ideias Pessoas que têm o seu próprio entendimento dentro da palavra Ou mesmo fora da palavra E a gente precisa de entender uma coisa e daqui a pouco você vai ver Por que é que eu estou falando isso? A questão é que leva tudo para a religião E a religião não é assim que funciona Porque a palavra de Deus diz que a verdadeira religião Não é batista, não é católica, não é esse tipo de igreja Não é assembleia, não é casa de oração Diz-se a palavra de Deus Que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas E manter-se incontaminado das coisas desse mundo Essa é a verdadeira religião Portanto, não tem nenhum tipo de ideologia Ou até um título qualquer para ser lançado Mas o que acontece? O que acontece é exatamente a tal da influência Ou os influenciadores Que vai desde a pessoa falando sobre o secular E também com as pessoas que falam sobre a religião E você sabe muito bem o que são os influenciadores Você sabe o que é uma pessoa fazer as coisas E pensar alguma coisa E praticamente lançar e impõe você em determinados momentos Eu vou usar apenas uma simples coisa Por exemplo, a moda Os influenciadores da moda Você pode observar que você chega numa loja Que vende roupa Eu vou falar popularmente Eles vendem roupa Você vai lá e você não encontra a roupa que você quer E o próprio vendedor, ele chega em você e fala Não, isso aqui é que está na moda Ele não quer saber se você anda na moda Ou se você quer moda ou não quer moda E você acaba tendo que comprar Obrigatoriamente uma roupa Que não é aquela que você queria Porque você não vai em loja nenhuma Encontrar aquela que você queria A não ser que você encontre Algo que está em extinção Chamado alfaiate Ou uma postureira Que faça uma roupa do jeito que você quer Outra coisa que a influência também faz Talvez você vai se identificar com o que eu vou dizer Porque a influência pode ser de um pastor A influência pode ser de uma pessoa Que não tem nada a ver com nada Um guru que você inventa Ou que as pessoas inventam Quando se trata de vida espiritual Ou se trata de coisas que ele vai falar com você Sobre o seu dia a dia É uma depressão, é uma tristeza Ou qualquer coisa que você está fazendo Um problema na família E as pessoas que são influenciadoras Claro Com exceções Isso fica bem claro Nem sempre são pessoas que têm uma identidade Ou seja Elas pensam ser uma coisa Mas ela era outra Porque a biologia fala que ela é outra E são as pessoas que lançam a influência E a gente faz o que? A maioria de nós Acatamos esse tipo de coisa Há poucos dias eu estava olhando Num jornal E eu fiquei impressionado Com a eloquência Entre aspas De uma pessoa que é muito conhecida No meio artístico Falando sobre Casamento E segurança No casamento Você ficou curioso Para saber quem é? Pois eu vou falar É uma pessoa que tem Milhares E não sei Talvez milhões De seguidores E que não tem nada Para oferecer Sabe quem? Anitta É E quando ela estava dando a entrevista O que aconteceu? A plateia estava aplaudindo Aplaudindo o que? Esses são os influenciadores Pessoas que não tem Experiência de vida familiar Querendo falar sobre família E sabe? A gente aplaude Quando se trata de religião Agora falando Nesse campo espiritual Algumas pessoas querem Influenciar você também Influenciar você também E a mim Claro Eu estou nesse mesmo contexto Mas que tipo de influência? Essa é a mais perigosa Sabe por quê? Porque a influência Aqui secular Ela passa Ela acaba Mas quando se trata De uma influência No meio Eclesiástico A coisa fica séria Sabe por quê? Porque ela é Para a eternidade E como é que uma pessoa Vai mostrar para você O caminho Para a eternidade? Junto com Deus Se ela mesmo Não tem segurança Daquilo que ela está falando E a segurança Que eu quero mostrar Para você Não é uma segurança Que o missionário José Emílio tem Apenas pessoal Não É Bíblia É palavra de Deus Porque nós estamos Vendo aí Sequentemente Pessoas que Confessam o nome De Deus Mas que com suas ações Profanam o nome De Deus Vocês ouviram? Já assistiram? A última Agora Desses pastores Que influenciam Uma pessoa só As pessoas Nas suas igrejas Mas que quando Chega No ministério Conforme nós observamos Aí Acaba com toda A credibilidade Daquilo que ele Conquistou Como Algo que fosse Conquistado Ou seja Porque não é uma conquista Ser pastor É o Espírito de Deus Que dá O dom A alguém Então Há uma confusão E agora Fica O nome De Deus O nome Da igreja Tudo Como se fosse Uma corrupção geral Porque um cidadão Que era intitulado Ou é intitulado Pastor Entra no ministério E arruma A roubalheira Da nada É ele Que vai lá Que vai lá pra cima Do púlpito dele Da igreja Onde ele reúne Pra Influenciar Os seus Irmãos Ou os irmãos Que estão ali E muitos Com boa fé Aliás Aliás Eu diria Eu diria Até a maioria Com boa fé E da mesma forma É também Outros tipos De líderes religiosos Mas hoje Falando sobre Essa questão Questão que deixa A gente um tanto Indignado O que me conforta É o que eu vou Passar pra você Agora No evangelho Segundo João No capítulo 14 Você vai ver Ou talvez Você já ouviu Várias vezes Esse texto Que eu vou ler Mas eu vou explicar O que que estava Acontecendo aqui Diz assim o texto Versículo 6 Disse-lhe Jesus Talvez A leitura Agora vai te fazer Sentindo No que eu estou falando Porque talvez Você já ouviu Muitas vezes Esse texto Mas não parou Pra pensar Porque aqui Agora Estou falando No campo Espiritual Estou falando Aqui De alguém Que criou A igreja A que eu disse Agora mesmo Igreja Invisível Diz assim A palavra do senhor Eu sou O caminho E a verdade E a vida Ninguém Vem Ao pai Se não Por mim Qual é o contexto Desse texto Tão bonito E tão Propagado Em todo lugar O contexto Dele Era exatamente Os discípulos Do senhor Jesus O senhor Jesus Veio Como homem Cresceu Tornou-se Adulto E teve Cerca de Três anos De ministério De ministério E qual Era o ministério Dele Pregar O evangelho Do reino De Deus Se nós Formos ler Em Lucas Lucas vai Nos mostrar Isso Que o senhor Jesus Ele tinha Muitos discípulos E que no Meio Desses discípulos Ele escolheu Doze Doze homens Para que esse evangelho Por eles Fosse empregado Começasse Em Jerusalém Como o próprio Senhor fala Lá em Lucas escreve Atos dos apóstolos Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E ser-me Eis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia e Samaria Até os confins Da terra Então você vê Que está todo O tempo Aqui É colocado O senhor Jesus Então agora Começa a falar Com esse discípulo Sobre a sua partida Para o céu Em outras palavras Que ele iria morrer Aliás Nós acabamos De passar Agora pela Semana Santa Mas eu não escolhi O texto da Semana Santa Eu estou falando De outro texto Mas do mesmo Jesus Então Ele olhou Para os seus discípulos E viu Que eles estavam Contristados Pela palavra Que ele havia dito Então ele vem dizendo Não turbe o vosso coração Versículo primeiro Do capítulo 14 Do evangelho Segundo João Não se turbe o vosso coração E o senhor agora Vai pedir Para apenas crer Mas em quem? Crede em Deus E crede também em mim Jesus falando E João Narrando Aqui do seu evangelho E ele vem dizendo Agora Do lugar Que ele iria Da partida dele Ele vem dizendo Olha Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou Lhe teria dito Pois vou Preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar Lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Olha Não é uma questão Meramente humana É claro que Jesus Era humano Mas a sua essência Ele continuava Deus Como sempre foi E a prova Que Jesus É Deus Antes Não precisa de entrar Em outro contexto É no outro texto É próprio você dizer Que ele foi preparar Lugar Para quando ele voltar Levar para ele mesmo E o que é que ele diz Aqui no versículo 6 Que nós lemos Ninguém Vem Ao pai É a primeira prova De que Jesus É o próprio Deus E agora ele continua No versículo 4 Dizendo Mesmo vós Saberes Para onde Onde eu vou E conheceis O caminho E ele disse Então Tomé Interrompeu o Senhor Disse-lhe Tomé Senhor Nós não sabemos Para onde vais E como podemos Saber o caminho Então chegou O versículo chave O Senhor Jesus Dizendo Eu sou o caminho E a verdade E a vida Dá para você Entender um pouco Sobre a questão De seguidor Dá para você Perceber Então Que você Precisa de ter O Senhor Jesus E que Ele Seja o seu Influenciador E não Esses homens Essas mulheres Esse Esse monte De pessoas Ou muitas pessoas Desculpa Expressão Muitas pessoas Existentes Nos dias atuais E que querem Te empurrar Para um lugar Para outro E que você Não tem direito De pensar Ou falar O que você quer O Senhor Jesus Preocupou com isso No passado É por isso Que ele vem dizendo Que ele é o caminho Que você precisa De olhar para ele De deixar ele Ditar As regras Para você Sabe por quê Porque ninguém Entende de ser humano Mais do que O próprio Deus Porque foi ele Que criou o ser humano O homem Queira ou não Queira Deus Criou o homem E diz a palavra De Deus Criou a sua imagem E semelhança A mensagem Então Que nós trazemos Nesse programa É exatamente essa Caminhos E o caminho Você não tem Você não tem Com o que se Embaraçar Com tantas Ou inúmeras Igrejas Ou religiões Conforme Você Fale Não importa Você não tem Que se preocupar Com isso Você tem Que se preocupar É em olhar E seguir O caminho Que é o Senhor Jesus Aquele que Deu A vida Em seu favor Aquele que Deu a vida Em meu favor As influências Desse mundo Seja ela Qual for Do tamanho Que for Ela não vai Te conduzir Ao céu Até porque Nós mencionamos Aqui por exemplo Esses pastores Líderes Pessoas Que são influentes E que fazem Essas barbáries Que você vê E que tanto você Às vezes Critica E é verdade Mas nós estamos Falando De um Que vai Conduzir Você Não só Nessa vida Mas também Na eternidade Andar No caminho Chamado Jesus Crer Na verdade Chamada Jesus Crer E acreditar E crer Verdadeiramente Na vida Chamada Jesus Só terminando Aqui Mais na frente Se você Olhar Versículo 8 Um dos discípulos Falaram com o Senhor Jesus Só para Acabar de confirmar Que Ele é o próprio Deus Disse Filipe Senhor Mostra-nos O Pai O que nos Basta Jesus então No versículo 9 Ele disse Disse Disse-lhe Jesus Estou Há tanto Tempo Convosco E não me Tens conhecido Filipe Quem me Vê a mim Vê o Pai Como Dizes tu Mostra-nos O Pai Jesus Confirma A si mesmo Como o próprio Deus Tomara que Este pequeno Esclarecimento Possa trazer Você uma luz E você Entenda Que você Precisa De Conhecer E prosseguir Em conhecer O Senhor Nosso Deus O Deus Criador E sustentador De toda A terra Que Deus te abençoe E te guarde Em nome Do Senhor Jesus Amém